Opa, passando aqui no começo do vídeo pra avisar, galera, se inscreve no canal, porque a maioria da galera que assiste aqui não é inscrito, então se você não é, se inscreve e entra no nosso servidor do Discord, Terraria Brasil, primeiro link aí dos comentários, e é isso, então bora pro vídeo, uou! Opa, fala aí, sejam bem-vindos aqui, mais um vídeo do canal TZKZ, mano, e dessa vez, galera, o que a gente vai aprontar? Seguinte, Pumpkin Moon, vou ensinar vocês a passar Pumpkin Moon de mago, depois que a gente terminar, né, chegar até o Moon Lorde de mago, aí eu vou ir pra outra classe, né, pra continuar dando dicas das outras classes aí, principalmente quem tá jogando aí, quer essas dicas aí, é bacana. Tá, então bora lá, primeiro, né, a gente tem que fazer o invocador da Pumpkin Moon, pra gente fazer o invocador da Pumpkin Moon, a gente faz com 30 abóboras, 5 ectoplasmas e 10 barras consagradas, tá, e é isso, e agora, né, a gente tem que esperar anoitecer e invocar a minha arena, tá, a minha arena, eu só fiz em cima da minha casa mesmo, duas plataformas, tem arenas melhores, sim, tem muitas arenas melhores, porém, eu tô com preguiça, eu não necessito de tanto isso, eu só quero fazer a Pumpkin Moon pra pegar a vassourinha, né, a montaria da vassoura, que a gente vai precisar pra enfrentar, né, a Impairs of Light, então, é por isso que a gente vai fazer aqui a Pumpkin Moonzinha de mago, se você tiver uma arena, você pode ter um, uma maneira melhor de farmar a Pumpkin Moon, porém, eu não quero farmar, eu só quero pegar a vassoura, mas vai dar pra chegar até o final das waves, tá, tranquilão, vou mostrar pra vocês, set que eu tô usando, armadura espectral, set de cura e de defesa, vou utilizar, né, o emblema, é, o emblema do feiticeiro, vou utilizar o emblema do destruidor, um emblema celestial pra aumentar muito nosso dano, mazo do ducky, uma capa de mana, né, pra gente ter, tomar mana automaticamente, quando tomar dano cair estrela, uma bota de velocidade, e o escudo do boss do olho, caraca, tosse aqui, véi, mas pode ser o equipamento de ninja, tá, e é isso, as armas que a gente vai utilizar é o livro do ducky, a arma de bolhas do ducky e o chuveirinho dourado, e é isso, mano, agora vamos dormir, esperar anoitecer pra gente iniciar, né, nossa Pumpkin Moonzinha e vencê-la, né, então bora lá, amém! Opa, e olha só, ficou de noite aqui novamente, peguei umas poçãozinhas de buff pra ajudar, não necessita, não precisava, mas peguei, né, espalhei também umas, uns negócios aqui, né, de, bola de cristal pra gente ter mais um pouquinho de mana, espalhei pela arena aí, pra que a gente sempre precisar pegar, passar ali e pegar, e é isso, tem um melzinho aqui, né, nem vou utilizar tanto esse mel, e é isso, ai, 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 que é isso, slime? Nossa, o dano que esse slime me deu, cara, olha isso aqui, 100 de dano, que é isso, meu, mas bem, bora lá, vamos invocar a Pumpkin Moon, e lá vem a Pumpkin Moon, e olha só, galera, vamos utilizar o capacete de dano, e limpar aqui as primeiras waves o mais rápido que der, velho, porque as primeiras waves é tranquilão, ó, já passamos a wave 1, agora tamo na wave 2, todos os bichos que for assim, é, for dessa madeira, né, a gente pode dropar madeira pra fazer a armadura de summon, então, é da hora, mas bem, vamos lá, ó, eliminando aqui completamente os bichinhos, devastando, velho, level 1 dessa wave de mago, é muito tranquilo, só esse cachorrinho que são um pouquinho chatinho, eu não tomei as poções de buff, vou tomar agora, beleza, com as poções de buff a gente vai dar mais dano ainda, então, velho, a gente vai limpar as primeiras waves, tranquilão, eu nem tô com todas as poções de buff, né, eu só peguei algumas que tinha ali, próximo no meu baú, porque eu fiquei com preguiça de fazer as outras, mas é isso, árvore gigante, o que a gente faz? manter uma distanciazinha legal, e continua, né, disparando o livro do duck nela, velho, garanto que você vai derreter a árvore, de boas, ó, já derretei uma primeira árvore aqui, tomei um daninho, vou usar uma poção, e padrão, ó, os drops dela tá aqui, vamos tentar passar pra pegar, pegamos, beleza, tamo na wave o que? Wave 6, já tem outra árvore gigante aqui, então bora lá, ó, ela vai disparar os negócios, só não fica na mesma direção, pra não morrer, ai, 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 que isso, que isso, que isso, que isso, beleza, chegou a primeira abóbora, o que a gente vai fazer? A gente vai correr pela nossa arena, galera, e é isso, ó, correndo, hum, de cima a baixo, assim, desse jeito, e disparando o livrozinho do duck, a gente leva, né, a abóbora de maneira bem tranquila, olha isso, já levamos ela, me evaporou, tadinha, o que que é isso? Tem um serp aqui, acabei voando alto demais, né, cadê os drops da abóbora, velho? Ah, tá aqui, ó, beleza, pegamos drops, pegamos drops? Não sei, mas bem, espala não dropou nada também, beleza, outra abóbora, que a gente vai fazer, vamos ficar correndinho, opa, quase que me acerta, mas é isso, mano, só manter distância e voar e acertar a abóbora, é bem tranquilão, então vai, ó, a abóbora já vai de base, já foi de base aí, beleza, já tá vindo outra abóbora, cadê a outra abóbora, não sei, ai, ai, tá aqui, beleza, deixa eu descer aqui, pegar os drops, beleza, tomou a poção de vida, nem tô utilizando o chapéu de cura, tá bem tranquilo, já tomando a wave 9, vambora lá, ó, e aí abóbora, tranquilão pra você, ai, 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 sem querer, você vê que, tipo, você acertar a cabeça dela, você não toma muito dano, né, velho, você toma mais dano se você cair, tipo, é, se você encostar, né, nas mãos dela, né, nos braços dela, mas é isso, bem tranquilo, já limpamos aqui, né, duas abóboras, tamo na wave 10, bem tranquilo, agora vamos tentar limpar essa outra árvore, porque eu quero a vassourinha, né, e eu acho que, se eu não me engano, a vassourinha dropa da árvore, então vamos tentar pegar, é isso, é bem tranquilinho, já limpamos essa árvore aqui, já vou pegar o buffzinho aqui na bolinha de cristal, show, nem vi que dropou, acho que dropou a vassoura, hein, nice, então agora, só vamos terminar as waves, chegou outra abóbora gigante, então vamos lá, ó, continua evaporando ela aqui com o livro do Duck, ai, ai, foi atingido aqui de uma maneira um pouquinho chata, se você perder metade da vida, galera, aí você... troca, né, pro chapéu de cura, porém eu acho que nem vai precisar, cara, porque toda vez que você mata as abóboras, elas dropam muito HP, ó, dropou o cajado do curvo, né, que é um item de summoner muito top, o evento da Pumpkin Moon em geral, galera, pra quem é summon, é o melhor evento que tem, cara, porque dropa muita coisa pra summon, tem armadura, e tem tudo, cara, então, é isso, bora lá, vencemos a abóbora, wave 12, galera, wave 12... chapuz de dano... caraca, 239, mano, que é isso, vai bem, a gente morreu aqui, não tem problema não, o evento não acaba, só acaba quando termina a noite, falta uma rodada, né, pra gente completar o evento, então, é isso, vai dar tudo certo, reviveu aqui, já sai aqui tranquilão, já dispara os bagulho aqui, já tá vindo a abóbora ali toda tiltadaça, tomar as poções de buff de novo, que a gente morreu, então é isso, cara, vamos lá, e aí, abóbora, seja evaporada, please... o que é isso, o que é isso, o que é isso, opa, abóbora, tá louco aí, essa aqui tava braba, hein, beleza, vamos matar essas árvorezinhas aqui, porque tô dando pouca atenção pras árvores, né, se você quiser dar atenção pras árvores, você fica mais pra baixo, né, mas é isso, então vamos lá, é que eu já peguei o drop que eu queria, né, que era a vassourinha, então não tem pra que, né, eu matar as árvores, só as abóboras ou, né, mas beleza, vamos lá, ai, ai, cadê as árvores aqui, opa, 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 nossa, mano, o problema é que esses bichos se te encostar dá um dano, cara, mas é isso, a gente terminou a Pumpkin Moon, rodada 15, a partir dessa rodada não fica mais difícil, a única coisa que muda é que... A gente vai ganhando pontos, né, então vai da pontuação, quanto mais pontos você consegue matar, e os pontos você ganha matando as criaturas do evento, cada criatura dá uma quantidade de pontos, é basicamente isso, claro, a wave fica difícil, vai spawnar 3 abóboras, mas, mano, chegando até a wave 15, ou até antes disso, você já consegue pegar todos os drops do evento, então, mano, não tem pra que ficar, não, eu vou chegar a tantos pontos, cara, não tem pra que não, véi, só pra você pegar o drop que você quer e beleza, meu Deus, quanta abóbora, cara, mas é isso, a estratégia das abóboras, é a mesma coisa, mano, mantém distância e vai disparando, cara, não tem segredo nenhum, tomar as poções de buff aqui de novo, e é isso, cara, não tem segredo não, vamos lá, mantém distância, fica disparando, tá todos me seguindo, beleza, acabei saindo da minha arena aqui, então vamos voltar, já matamos outra abóbora aqui, ó, cada abóbora dá 300 pontos, né, os outros mobs devem dar menos, mas é isso, bem de boas, opa, e aí, filhão, beleza? Bora lá, ó, mais 300 pontos, 600, e agora essa aqui, né, vai dar os pontos finais pra gente, pum, e pegamos aqui, né, o bannerzinho de colocar a parede, interessante, pegamos a espada também, né, pra fazer a zenith, da hora, e é isso, pegamos os drop shows, vai terminar a noite aqui, né, não sei que horas são, porém, deve estar perto de acabar com a noite aqui no Terraria, então o evento também vai acabar, né, mas é isso, mano, de mago é bem tranquilo, acabei morrendo aqui uma, duas vezes, não lembra, mas morri, mas é normal, não tem por aqui você passar também sem morrer, cara, não tem necessidade não, o evento é complicado mesmo, tem que ter arena, tá, fazer pelo menos plataformas, e é isso, morri, mas acabou o evento também, eu acho, né, não sei que horas são, cara, vai estar muito claro, mano, deve estar tipo umas 3 da manhã agora no Terraria, velho, beleza, a gente reviveu, é 4 da manhã, ou seja, já já vai acabar o evento, e tem 4 ou 5 abóbora aqui, mas é isso, mantém a distância, e vamos pegar o capuz de cura aqui, porque, desse jeito aqui, é NA, né, mano, tem que ser o capuz de cura, vambora lá, deixa eu pegar a cura aqui, beleza, troca por de dano, mas eu acho que não vai dar tempo da gente matar essas abóboras, o evento vai acabar antes. Halloween, primeira verão no ar, é, acabou o evento, quando acabou o evento, galera, o que que acontece, é, no Terraria, né, considera Halloween, quando você estiver também perto dos dias das bruxas do Terraria, esse evento também acontece, que agora os slimes, né, e outros mobs vão estar com fantasia, e tudo mais, por ser Halloween, blá blá blá, mano, é da hora, mas, tipo, eu não sei quantos dias que dura isso no Terraria, se é só um, mas acontece, né, quando você vence a Pumpkin Moon, e termina, né, o, e termina o dia, ele fica com esse evento de Halloween, mas é isso, muito obrigado por que assistiu, espero que tenham gostado do vídeo, deixa eu pegar aqui minha white bag, ver se realmente peguei a vassoura, velho, vamos ver, é, nossa, espada do, nossa, espada de abóbora é muito bonita, né, cadê, 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 vassoura, aqui, a vassoura da bruxa, que é a montaria que a gente vai utilizar pra vencer a Impairs of Light, é isso, muito obrigado por que assistiu, valeu, falou, e fui! E aí